A dica de hoje, pessoal, é como colar granito sobre piso. É isso mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui os trabalhos que nós estamos fazendo aqui, pessoal. Nós estamos colando peças de granito sobre piso. Já estamos aqui com o nosso fixo tudo já no nosso aplicador. E esse produto, pessoal, é um produto quatro vezes mais forte que o silicone. Então, pessoal, aqui a técnica que eu uso é a seguinte. Primeiro a gente prepara as pedras, tá ok? A gente corta os quarenta e cinco. Todas as duas pontas estão com quarenta e cinco feitos. E o que eu faço primeiro? Primeiro eu colo as pontas, tá? Depois eu colo a pedra maior. Então vamos colar essa ponta aqui. Ela já está no lugar, já está no esquadro. Então a gente levanta ela aqui. Eu já molhei essa pedra, já tirei o pó dela, pessoal. Essa pedra aqui, pode ver que ela está um pouco umedecida. Porque a gente tem que remover o pó da base e da peça, tá? Então eu já removi ela aqui. Já colei a primeira lateral. Vou colar a segunda lateral. E depois que as duas laterais estiverem coladas, a gente só levanta essa peça maior, cola, coloca o esquadro e ela espera o fixo tudo secar, beleza? Vamos lá. Aqui, pessoal, para a gente fazer a colagem, como a peça é pequena, a gente faz dois cordões bem juntos um do outro, tá? A gente coloca a pedra e depois movimenta ela para essa massa se espalhar. Colado aquela primeira pecinha, pessoal, agora é a hora de colar a peça maior. Com as duas já coladas, já no esquadro, a gente só levanta essa peça grande, coloca dois cordões bem grossos, espalha e vibra para que ele assente, beleza? Pessoal, demos uma acelerada aqui, já passamos cordão em toda a extensão da pedra, como vocês podem ver. Agora é só de deitar a pedra no esquadro das outras duas e a gente dá uma vibrada para essa massa dar uma espalhada. Beleza, pessoal? Detalhe, esse produto te permite trabalhar com ele, pessoal, até 15 minutos para você poder mexer com as peças. Então, você aplicando o fix-tudo em qualquer produto que você for usar, você tem 15 minutos para poder mexer com as peças. Beleza, pessoal? Agora é só conferir o esquadro. Esquadrinho conferido. Lá do outro lado agora. Beleza. Essa pedra aqui, pessoal, foi colada ontem à tarde. Vamos tentar tirar ela do lugar. Sem chance. Só com o trator para tirar ela daqui. E essa foi a dica de hoje, pessoal. Quer colar granito sobre piso cerâmico, sobre porcelanato? Quer colar vidro, mármore, sobre qualquer outra superfície, pessoal? Fix-tudo da Weber Cortisolit. Produto monocomponente de altíssima aderência. Tchau, 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 tchau.